Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu pinto pele branca. Essa foi a sugestão de um inscrito aqui do canal. Então se vocês também tiverem ideias de vídeo para eu gravar, comente aí embaixo que eu estarei respondendo ela em um vídeo. Lembrando que o próximo vídeo do canal eu vou estar mostrando como eu pintei esse cabelo azul dela. Então fiquem atentos aqui no canal que logo logo sai esse vídeo. Então assistem o vídeo até o final porque tem palavrinha mágica para eu saber se vocês assistem meus vídeos até o final. Então não perca. Sem mais enrolação, bora logo para esse vídeo. Os materiais que eu estarei utilizando são Lápis de cor, cor caramelo, marrom escuro, bege, outro tom de bege, laranja claro, outro tom de caramelo, meu branco que está bem pequenininho ainda, vermelho, vermelho, rosa, e um cotonete para poder esfumar, para deixar o desenho mais uniforme. Eu já pintei os olhos e a roupa dela. Lembrando que tem vídeo aqui no canal mostrando como eu pinto olhos e roupa. Vou deixar na descrição do vídeo, caso você ainda não tenha assistido. Eu vou começar primeiro pintando a sombra mais escura com o marrom escuro. Eu sempre pinto fazendo rodelinhas assim, porque preenche o desenho melhor. Depois disso eu passo um tom de caramelo. Lembre de estar pintando bem fraquinho para poder uniformizar no final. Outro tom de caramelo. É muito importante a gente estar usando uma variedade de cores, porque dá um efeito mais bonito. Laranja é claro. E um tom de bege. Pinta, pinta, pinta. Depois eu passo outro tom de bege. E por fim, eu uniformizo com um cotonete. Fazendo sempre movimentos circulares. Agora eu vou estar mostrando para vocês como eu faço as bochechas arrosadas dela. Eu começo pintando com o lápis rosa. Pintando sempre fazendo movimentos circulares também. Vou fazer dos dois lados. Desse jeito aí. Lembre de estar pintando bem clarinho. Pronto. Em seguida eu passo uma camada de vermelho. Bem fraquinho também. E depois eu passo uma camada de laranja claro. Fraquinho também. Porque desse jeito dá um degradê melhor. E por último eu passo uma camada de bege. E só irei finalizar depois que eu terminar de pintar todo o rosto. Aí eu uniformizo com um cotonete. Agora bora fazer as sombras escuras. Eu estarei fazendo as sombras escuras de acordo com a imagem de referência. Que é debaixo do cabelo e acima dos olhos dela. Na região onde fica a pálpebra. Desse jeito aí. Lembre de estar pintando sempre bem clarinho. Para depois a gente passar outra camada de lápis e dar um degradê. Em seguida eu passei um tom de caramelo. Desse jeito aí. Depois passei outro tom de caramelo. Um laranjinha claro. Um tom de bege. Fazendo sempre movimentos circulares. Depois outro tom de bege. E deixei esses espaços em branco para poder fazer a luz. Mas se você ver que ficou algum espaço em branco que você não gostou. É só você preencher com um lápis. Agora eu estarei fazendo a boca. Confesso que eu não gostei muito do resultado de como ficou a boca. Mas tudo bem, nem sempre as coisas saem do nosso jeito. E como eu ainda estou aprendendo. Logo, logo eu melhoro. Eu comecei pintando com um lápis vermelho. Desse jeito aí. Fazendo apenas os cantos. Depois eu passei o tom rosa. Seguida eu passei o tom de laranja claro. Um tom de bege. Depois eu contornei com um lápis que eu não havia mencionado. Que é tipo um marrom avermelhado. Ficando desse jeito. Ah, gente. Eu não mostrei. Mas eu também passei o lápis branco. É porque meu lápis branco está bem pequenininho. Aí não dá para mostrar pintando, né? Porque fica minha mão grande na frente. Depois eu só contornei com a caneta preta. E agora eu volto com o resultado final do desenho. E o resultado final ficou assim. Se vocês assistiram o vídeo até aqui. Comente Mamamarinete. Para eu saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. Até o final. Lembrando que eu vou postar um vídeo mostrando como eu pintei esse cabelo dela. Então fiquem atentos aqui no canal. Que logo, logo sai. Me seguem lá no Instagram. Que é por onde eu estou postando esse e outros desenhos que eu faço. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como eu pintei esse cabelo do Adel. Então se vocês não viram. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Me segue também no Tik Tok. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.